Os pais do antigo deputado Ibrahim Bello morreram de diabetes. Ele receava que a doença fosse algo inerente à sua família e, por isso, foi fazer um exame médico. Descontente com a qualidade dos cuidados médicos, deslocou-se à Índia, como fazem muitos nigerianos, de posse. Fazer uma análise comparativa entre a Nigéria e o que eu vi na Índia não posso honestamente fazer isso, porque a diferença é tão grande que qualquer nigeriano com um problema de saúde reza para poder ser transferido para a Índia. Bello é um das dezenas de milhares de nigerianos que todos os anos escolhem deslocar-se ao estrangeiro para tratamento. Entidades dos serviços de saúde e alguns profissionais do campo de medicina. Eu não vejo por que razão qualquer nigeriano se tenha que deslocar ao estrangeiro para um transplante. Quando o podemos fazer na Nigéria? Para aqueles que não possam pagar por uma clínica privada ou viajar para o estrangeiro, as opções são poucas. Em abril de 2001, chefes de Estado de países da União Africana reuniram-se e prometeram alocar pelo menos 15% dos seus orçamentos anuais para melhorar o setor de saúde. Apesar da promessa, a Nigéria não atingiu esse nível. O sistema médico estatal está no fundo dos rankings globais. Para dar melhor acesso a cuidados de saúde, as autoridades planeiam construir seis novos centros médicos através do país. Estes centros de excelência deverão ter cuidados de saúde e efetuar intervenções que geralmente levam as pessoas a procurar tratamento no exterior. Estamos a falar de tratamento de cancro, tumores no cérebro, cirurgias ao cérebro e intervenções cirúrgicas difíceis. Mas mesmo o presidente Moamadu Boari, com acesso ao melhor tratamento médico na Nigéria, fez várias visitas à Grã-Bretanha para tratamento médico durante o seu primeiro mandato. Em abril, ele falou contra a fraca resposta dada à crise de saúde pública na Nigéria, o alastramento de doenças mortais e a imigração massiva de médicos. Poucos desvillianos discordam disso. Aguardam para ver o que é que Boari vai fazer sobre isso. Obrigado.